DJ RUIVO NO BEAT MC VINho e RNV Ela mora do outro lado da cidade E eu não quero nem saber Se precisar, eu vou de bike Só pra te ver Eu gosto de você Me sinto em paz Eu sou maloqueiro Vou correr atrás Um 5x7 no seu coração Essa garota gamou no vilão Ela é toda bipolar Mas não adianta negar que eu ganhei a sua atenção Fato que ela joga o bundão Fato que eu boto com pressão Fato que é forte a conexão Então me dá sua mão, minha vida Vamos fazer acontecer A nossa história tá escrita Só basta viver Então me dá sua mão, minha vida Vamos fazer acontecer A nossa história tá escrita Só basta viver DJ RUIVO NO BEAT MC MIRS Ela mora do outro lado da cidade E eu não quero nem saber Se precisar, eu vou de bike Só pra te ver Eu gosto de você Me sinto em paz Eu sou maloqueiro Eu sou maloqueiro A nossa história tá escrita A nossa história tá escrita Só basta viver DJ RUIVO EL FENOMENO O TERROR DOS MODINHAS DJ RUIVO EL FENOMENO DJ RUIVO EL FENOMENO DJ RUIVO EL FENOMENO DJ RUIVO EL FENOMENO